é portugal também é só nem brasil agora também então vamos aqui né minha segunda jovana também a pessoa está aqui passando mal mas deus vai curar ela no hospital com o sonho da trânsito de hidratar ea prima tinha de casou agora tomamos aqui nesse casamento é uma festividade que o brasil com minha família os familiares tudo correndo bem né graças a deus é hoje um jogo futebol monte de diverso rio verde aqui no goiás com 0 a 0 o pirumalan jogou na lateral esquerda não conseguiu marcar gol ninguém com 0 a 0 agora tô eu não consegui assistir o jogo fui dormir no carro fiquei dormindo no carro umas duas horas horas de ressaca ontem fui dormir duas horas da manhã então provavelmente corpo desgasta né mas agora do senhor e do tudo bem graças a deus e tamo junto né então um abraço para os youtubers em cada dia nossa força de nossa paz em comunhão em de jesus cristo que isso aí deu salvador porque ele foi está tudo consumado né e agora esperar só o juízo final porque apocalipse está acontecendo né as pessoas não estão percebendo ao redor mas o apocalipse já está acontecendo né então vamos só da glória esperar que a igreja seja arrebatado por cristo ele vem com uma noiva e vamos subir em nome de jesus que o renovo só vem de deus o renovo então que deus deu o renovo para nós em nome de jesus amém